O ator americano George Clooney e a esposa dele vão doar o equivalente a 10 milhões de reais para crianças refugiadas. A doação foi anunciada pela ONU e deve permitir que quase 3 mil crianças sírias tenham acesso à educação. O país do Oriente Médio passa por uma guerra civil. Milhares de famílias foram obrigadas a abandonar as casas e tudo o que tinham. Estima-se que mais de 200 mil jovens sírios que estão refugiados em outros países estejam fora da escola.